O que é a Assembleia Ordinária? O que é a Assembleia Ordinária? O que é a Assembleia Ordinária? A continuidade foi motivada pela necessidade de dar prosseguimento ao processo de aplicação do documento de aparecida, que é a principal referência das diretrizes de 2011 até 2015. Aliás, toda a catequese e o magistério do Papa Francisco é uma referência contínua ao documento de aparecida. E certamente, nestes quatro anos que se passaram, nós não conseguimos nem implementar um pouco o grande trabalho, a missão que a aparecida nos propõe. Daí a importância de dar continuidade para continuar a implementar aquelas que são as conclusões de aparecida. O renovado empenho missionário que a aparecida nos pede e o amplo processo de conversão pastoral que a aparecida propõe estão acontecendo. Além disso, a revisão das diretrizes gerais da ação evangelizadora à luz da Evangelii Gaudium se mostra igualmente necessária. O Papa Francisco apresentou a sua exortação indicando caminhos para o percurso da igreja nos próximos anos. E convocou toda a igreja a avançar no caminho da conversão pastoral e missionária. A não deixar as coisas como estão e a se constituir em estado permanente de missão. A acolhida da exortação apostólica, a alegria do evangelho pela igreja no Brasil foi muito grande. E isso reforça e aprofunda as grandes opções que a nossa conferência da CNBB assumiu com as diretrizes nestes últimos quatro anos. Por isso, nós temos um grande trabalho a ser feito. A celebração do quinquagésimo aniversário da conclusão do Conselho Vaticano II nos convida a prosseguir no caminho da renovação pastoral no contexto de uma nova evangelização com novo ardor missionário e criatividade pastoral. Com renovada consciência de que a evangelização continuamente parte da contemplação de Jesus Cristo presente em sua igreja e se desenvolve em diálogo com os contextos em que se realiza, as diretrizes da ação evangelizadora serão preparadas agora na nossa Assembleia Geral em Aparecida com esta finalidade de poder continuar o trabalho já iniciado. E todas as forças da igreja, pastorais, organismos eclesiais são chamadas a contribuir para que esta conversão aconteça, para que a alegria do evangelho renove cada vez mais e aprofunde a fé das pessoas e também o compromisso missionário. A igreja vive de Jesus Cristo. Ele é a fonte de tudo o que a igreja é e de tudo o que ela crê. Por isso, o ponto de partida das nossas diretrizes gerais da ação evangelizadora será sempre Jesus Cristo. Na sua missão evangelizadora, a igreja não comunica a si mesma nem simplesmente doutrinas ou ideias, mas o evangelho. A palavra é a presença transformadora de Jesus Cristo na realidade em que se encontra. A igreja é a comunidade dos discípulos missionários que respondem permanentemente à pergunta decisiva. Quem é Jesus Cristo? O fundamento do discipulado missionário é a contemplação de Jesus Cristo. Como afirma o Papa Francisco, a melhor motivação para se decidir comunicar o evangelho é contemplá-lo com amor. É deter-se nas suas páginas e lê-lo com o coração. Na comunhão eclesial, nós experimentamos o fascínio que faz arder os nossos corações e nos leva a tudo deixar e a viver um amor incondicional a Ele. A paixão por Jesus Cristo nos leva a verdadeira conversão pastoral e pessoal. E a igreja, fiel a Jesus Cristo, coloca-se a serviço do reino de Deus. Os evangelhos apresentam o reino como o centro da pregação de Jesus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Afirmar que o reino de Deus está próximo é anunciar que Deus mesmo está próximo. O seu reinado significa a sua atuação salvadora e a sua proximidade paterna e misericordiosa para com todos, especialmente para com os pobres, os marginalizados e os sofredores de todo tipo. Por isso que a pregação e a conduta de Jesus suscitaram surpresa, fascínio e entusiasmo. Mas despertaram também suspeitas, fechamento, escândalo, ódio. O reino de Deus não é apenas a mensagem de Jesus. Ele mesmo é a chegada desse reino. Sua mensagem e sua pessoa são inseparáveis. Nele o reino é dado gratuitamente e deixado em herança. Cabe ao discípulo acolhê-lo por meio da conversão e da fé. Como afirma o Papa Francisco, o primado é sempre de Deus. A verdadeira novidade é aquela que o próprio Deus misteriosamente quer produzir. A iniciativa pertence a Deus. A experiência do encontro transformador com Jesus Cristo insere seus discípulos na comunhão com a Santíssima Trindade. Ele lhes comunica a missão de anunciar o reino de Deus com palavras e sinais. Ela existe no mundo como obra das três pessoas divinas. É povo de Deus em relação ao Pai, corpo e esposa de Cristo em relação ao Filho e templo vivo em relação ao Espírito Santo. Ela é o povo unido pela unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como comunhão divina e humana, ela constitui na terra o germe e o início do reino, pois Jesus a iniciou pregando a boa nova, que é a chegada do reino de Deus. E desse modo ela é no mundo sacramento de salvação, como afirmou o Conselho Vaticano II. Jesus Cristo, ao ressuscitar dentre os mortos, comunicou seu Espírito vivificante, por meio do qual constituiu seu corpo, que é a Igreja, como sacramento universal de salvação. Na Igreja, o discípulo missionário faz a experiência do encontro com Jesus Cristo. É na comunhão eclesial que o discípulo missionário, ao contemplar Jesus Cristo, descobre o Verbo que arma sua tenda entre nós. Ele está sempre a caminho para anunciar o reino. A graça, a justiça e a reconciliação. Ele se preocupa com as ovelhas que não fazem parte do rebanho, mesmo que seja uma única ovelha perdida, sofrida, para reanimá-las diante da dor e da desesperança. Deus se comunica conosco por meio de sua palavra, que é Jesus Cristo, Verbo feito carne. Como nos mostra claramente o prólogo de São João, o Logos indica originariamente o Verbo Eterno, ou seja, o Filho Onigênito, gerado pelo Pai antes de todos os séculos e consubstancial a Ele. O Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus, mas este mesmo Verbo, afirma São João, fez-se carne. Por isso, Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, é realmente o Verbo de Deus que se fez consubstancial a nós. É este mesmo Jesus que virá um dia em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Vamos desde já nos preparar para a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil na próxima semana, acompanhando-os com nossa oração para que, ao preparar as diretrizes da ação evangelizadora dos próximos quatro anos tenham esta referência grande e bonita, é diante de si Jesus Cristo, Ele, o missionário, o enviado do Pai, que leva toda a igreja para a missão. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.